RUAS AGITADAS E em minhas compras Só pensamos Angustiados Quanto tempo vai sobrar Os presentes que Nós escolhemos dar São tão difíceis De encontrar É Natal Mas precisamos Lembrar Que o Natal Vem para Comemorar Que um dia Um bebê Se alunos Não existe Natal De verdade Sem Jesus Reunir Nossa família É tão gostoso Há tanto tempo Sem se ver São momentos tão felizes Vamos vir nos abraçar E as lembranças E as lembranças Registrar É Natal Mas Precisamos Lembrar Que o Natal Vem Para Para comemorar Que um dia Um bebê Trouxe ao mundo Não existe Natal De verdade Sem Jesus Sem Jesus Não é só uma árvore A brilhar Nem Tem que ser Em Que um bebê Que um bebê Vem para comemorar que hoje iria um bebê trouxe ao mundo a luz Não existe nada de verdade sem Jesus Oh, 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 oh